Uou! Galera, eu e meu amigo ETzinho fomos abduzidos aqui por alguns alienijas e a única forma da gente sair daqui é você deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Olha só família, hoje estamos aqui para jogar Minecraft com vocês, mas antes de qualquer coisa eu tenho um desafio para vocês cumprirem, que é deixar o seu like, se inscrever aí no canal e também comentar o emoji do ETzinho. Vai aqui embaixo e comenta aí do lado do emoji do ETzinho quem conseguiu. Família, basicamente hoje eu e o Mioji, a gente está aqui para meio que conhecer e apresentar para vocês também meio que as novas criaturas, os monstros poderosos lançados do Trevor Henderson. Sim, velho, tipo assim, para quem não sabe quem é esse Trevor Henderson, foi o cara que literalmente criou o Cartoon Cat e o Siren Head. Mano, então o cara é conhecido e bem maluco da cabeça para criar esses monstros cabulosos, né meu João? Caraca, velho. Mano, esse cara aí, meu parceiro, ou ele é muito bom inventor ou ele tem uma vivência assim, cara, que eu vou falar para você, porque se essas criaturas for verdade, eu vou ganhar cabulosos. Caraca, meu João, imagina você estar andando na sua casa assim, você fala, ah, mas eu vou lá comprar um pão na padaria. Você sai na padaria assim, ó, e dá de cara com um extra slide, que é o novo monstro que tem aqui do Minecraft adicionado. Eu vou falar bem a verdade para você, se eu dou de cara com um extra slide, eu não faço nada, porque eu não sei o que é. Ah, então, agora tu vai conhecer, filho, agora tu vai conhecer. Meu João, é o seguinte, vamos começar aqui, galera, com alguns que eu não conheço e eu não encontrei nada sobre ele aqui na internet. Então vai aqui nos comentários e comenta aqui, caso você saiba, né, porque, tipo, ele é literalmente novo para mim também. Não é só vocês que estão, né, que é novo para vocês, né, é para mim também, e para o meu João principalmente. Mas olha só, meu João, basicamente, o primeiro monstro é esse bichinho exatamente aí, meu João. Não, não, esse aí não é esse slide ainda não, velho. Toma, toma, toma. Tá, eita, será que ele é bonzinho, esse ou, miojo? A risada dele não parece ser muito boa, não. Eu acho que é ela, miojo. Não. Ai, meu Deus. Corre, Berg, corre, Berg. Meu Deus, galera, que isso, ela tá com a faca correndo, miojão. Relaxa, miojão, eu te salvo, eu te salvo. Ela não pula, ela não pula, pô. Ela, ah, bateu, meu jão, meu jão, quebrou o negócio. Caraca, que isso, miojão, ela é imortível, velho, que isso, ela é imortal, meu amigo do céu, ó. Família, olha isso. É, vamos acertar ela aqui. Meu Deus, agora ela tá atrás de mim. Ô, mocinha, ô, mocinha, não tá? Meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Ô, 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 miojão, você foi mexer com essa ioiô aí, ó, hein, que que deu aí, ó. O único ioiô que eu mexo é aquele lá de jogar e fazer as manobras, velho. Olha aí, miojão, tá vendo, mano? Pelo amor de Deus, cara. Esse negócio aí, miojão. Ô, boa que ela levou ela pra longe, né, pô. Agora não vai ter mais... Ah, é? Mas agora, miojão, eu tô aqui pra spawnar um outro. Galera, esse aqui, eu não sei se o nome dele se pronuncia meio que Tote L, ou então... Sei lá, velho, é um bicho muito sinistro. Pega aqui pra você ver, ô, miojão, ó. Eu vou deixar você spawnar ele. Ela tá brava ainda? Ela tá meio bolada ali, ó. Eu não sei se ela tá meio bolada, mas ela tá nadando aqui, ó, lá. Vem pra cá, vim, vem pra cá. Olha a nadadinha dela. Ah, moleque, só o pezinho dela batendo ali, ó. É um cachorrinho esse aí, pô. Pai também mande, pai formado. Mano, olha como que ele é, miojão. Caraca, pera, ô, miojão. Esse aqui é do bem, pô, esse aqui é parceirão. Cara, ele não parece meio que aquela paradinha que coloca no onzol, assim, pra meio que boiar, sabe? Quando vai pescar? Não parece? Pode falar boia. É. Pode falar boia, né? Boia, é verdade. Toma aí a sua boia aí, parceirão. Toma aí a sua boia aí, pô. Tá, galera, eu acho que não é muito legal, não. Caraca, velho, do nada. Eu acho que ele não gosta de eu ter chamado ele de boia, não. Ô, ô, miojão. Caraca. Tu vê um monstro, tu chama o bicho de boia, tu quer que... Meu Deus, miojão. Ai, meu Deus do céu, eu caí aqui numa caverna. Pera, uma caverna cheia de água. Mano, ele tirou uma serra. Ele tirou uma serra. Olha lá. Que isso? Ô, mas esse bicho aí tá fininho, hein, pô? Ele tá precisando comer, hein? Tá parecendo ser, hein? Beleza, beleza. Ué! Ele se estica, miojo. E ele tá lutando! Ele tá lutando, miojo! Caraca, ele tá lutando com... Caraca, ele lutou com o outro bichinho lá. Na verdade, ele matou o ioiô. Pera aí. Ai, meu Deus do céu. Vamos... Olha lá, olha lá, miojo, olha lá, miojo. Olha lá, luta. É o Zepano. Caraca! Caraca! Nossa, ele me acerde muito longe. Caraca, miojo, ele é tão OP quanto o Cartoon Get, cara. Que isso? Meu, não dá pra chegar perto. Caraca, gente, essa nova criatura aqui, ó, é totalmente simista. Então, caso você conheça alguma delas, vai aqui na descrição e comenta sobre ela. Fala assim, ó, pô, hein? É, dizem tal, tal coisa, tal coisa, sobre meio que a criatura 2 do Trevor Henderson. Tipo isso, entendeu? Tá, agora, ô, miojo, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você tem medo de aranha, moço? Aranha, 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 assim, ó. Tá ligado que não, né, meu parceiro? Uma vez lutou eu uma caranguejeira, meu parceiro. Lá na América. Caraca, deixa eu adivinhar. Tu virou o do Miranha depois. Tá louco, ela não deu nem uma mordida, filho. Deu logo uma muquetola no ombro dela. Ela já deu um pedala robinho nela, né? Vai caçar essa turma, filho. Ó, mas, miojo, esse aqui é uma aranha gigante. Olha só isso aqui que sinistro, gente. Mano, olha isso, miojo. Caraca, é uma aranha gigante que faz meio que um boneco de... Que controla, tá ligado? Tipo um boneco de... Eu ia falar um boneco de Olinda, mas eu não sei... Eu não lembro como que chama. Como chama aqueles bonecos que... Marionete, marionete. Lembrei, lembrei, lembrei. O que eu tô ligado aqui é que pra mim, Olinda é o nome da cidade, né, mãe? Tudo bem, mas... Ah, Linda é o que você fica chamando as menininhas, meu João. Faz de contar mentira, caralho, moleque. Mano, olha isso aqui. Linda é o que você nunca ouviu. Olha só, meu João. Basicamente, moço, ela consegue fazer meio que esse boneco que é uma espécie de esqueleto mutante? Ou será que é de um possível outro monstro que ela lutou e venceu? Não, ou às vezes, ou às vezes, você não sabe, tá ligado? Mas às vezes, Paulinho, um esqueleto pode controlar a aranha. Qual que é? Controlar. Entendi, entendi. Mano, galera, ou então... Eu não tiro pra vocês, gente. Isso aqui é tudo criatura nova. Eu não conheço, de verdade. Mas aí que tá. O Tote tá atrás de mim. Ô, meu... Meu Deus do céu. Ô, meu João, talvez também pode ser duas criaturas em uma só também, tá ligado? É uma chance, velho. Não, eu acho que o esqueleto controla a aranha. Eu acho que a aranha controla o esqueleto. Porque todo mundo acha que a aranha controla o esqueleto. Até eu. Aí eu vou ser do contra, entendeu? Ah, entendi. Mas vem aqui, ó. Vem cá, me ajuda aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer essa aranhona aqui, ó. Gigantamente. Nossa, não dá, não. É, não dá, não, meu João. Ai! Só macetar, pô. Só macetar, meu João. Mano, esse cara tá bolado. Tá um comigo, meu João. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tô matando a aranha aqui, ó. Peguei o bicho perfeito aqui, Paulinho. Cara, eu vou tentar puxar... Cara, esse bicho é muito OP, velho. Ideia. Esse tote aqui, ele é pilantra, mano. Eu vou tentar, meu João, fazer ele ir aí pra lutar com essa aranha, velho. Ó, ele tá me seguindo, meu João. Eita, piga. Te puxei, Paulinho. Te puxei. Calma, 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 moço. Calma, moço. Calma, moço. Eu queria chamar ele. Ai, meu Deus do céu. Aranha tá bugada, ó. Ai, nice. Vamos arrebentar ela. Arrebenta ela, arrebenta ela, arrebenta ela. Caraca, galera. Você desfogou ela, pô. Ah, ela não tá batendo em mim? Claro que não. Ela tá tentando bater em mim, pô. Ah, então perfeito. Pra mim tá normal aqui ainda. Moleque, olha isso aqui, velho. Que sinistro, mano. Tá, ok. Ela, eu acho que ele é um pouquinho meio que imortal aqui, meu João. Ele é meio forte, né? Aparentemente aqui. Vou colocar esse mano aqui pra brigar com ela. Coloquei mesmo, filho. Coloquei. Coloquei. É, tinha outro. Ok. É, esse bicho aí, meu João, literalmente não tem o que fazer, velho. Tá, galera, já mostrei uma música aqui. Ah, mas ele tá macetando ela, filho. Tá macetando. Tá arrebentando ela? Tá arrebentando ela? Ah! Caraca, eu não tô vendo, velho. É, nossa, ele tá lutando mesmo. Mas, mano, ela é muito forte, meu João. A gente não ia matar nunca, velho. Porque ele dá hit kill. E, tipo... Meu Ju! O quê? Ele venceu o esqueleto. Oi? Ele venceu o esqueleto. Ele tá lutando só caranha agora, meu Ju. Ai, matou o esqueleto. Então, quer dizer que o esqueleto é uma fase da aranha? Será? Então, quer dizer... Ou então é que, tipo... Era dois, talvez em um, tá ligado? Do jeito que eu falei mesmo. Caraca, moleque! Mano, esse é o mais forte até agora, velho. A gente tem que... Mano, esse Tote L... Caraca, velho. Esse Tote L aí, filho, alguém tem que parar ele. Ele tá meio OP, né? Fizeram ele meio OPzinho, né? Tá, ó, meu Ju. Agora, eu vou colocar aqui, ó. O tal do Extra Slide. Esse aqui tá muito famoso aí na Winter Raps, né? Na internet e no YouTube, principalmente, né? Que ele, ô meu João, pelo que eu encontrei, tava falando que ele, tipo assim... É um escorregador, pô. Ele é um escorregador. Olha só, gente. Eu posso colocar aqui. E olha só, ô meu João. Dá um TP aqui pra você ver, moço. Simplesmente... Demorou. Eita, nem que... É, meu Deus do céu. Ó, simplesmente, ô meu João, de dia, ele é um escorregador normal. Mas, ele é meio que nada mais e nada menos do que uma espécie de metamorfo. Ah, meu João, aí que tá, filho. Eu acho que você não ia querer, não. Não ia querer, não. Olha aí, meu João. Porque se você ataca ele, ou então chega a noite, galera, ele meio que sai e sai da forma meio que de escorregador, né? E vai pra sua forma de metamorfo pilantra, velho. Aí, eu tô morrendo pra esse cara, velho. Eu já tô bolado já. Ele tá puxando eu, a impressão minha. Então, olha lá, meu João, ele tem o olho dele ali, velho. Dá pra ver o olho de longe dele, tá ligado? Ele é bizarrão, velho. E à noite, galera, ele aparece. Então, tipo assim, dia e dia... Olhem dos mesmos criadores da casa monstro. Vem aí, escorregador monstro. Agora só falta a gangorra pra comprar. Ai, que isso? Ele tá puxando de longe. Caraca, velho, ele puxa a gente com esse bocão dele, galera. É tipo como se fosse uma espécie de... Cara, é sinistro. Tipo assim, as criancinhas, meu João, vai escorregar ali, ó, e tudo mais. E na hora que ele desce aqui pela essa bocona dele aqui, ó, já era, filho. Na hora que chega na boca, ele dá uma mordidona, assim, entendeu? E arrebenta todo mundo. Caraca, velho, deixa eu sair de perto desses bichos aqui, porque ele... Mas cadê esse... Cadê esse Trislide agora? Ele sumiu? Ele tá aqui, ó, ele tá ali na água, velho. Olha lá, sinistrão, filho. Pô, joga um Tote ali contra ele. Joga um Totezinho. Um Totezinho? Vamos colocar um Totezinho aqui, galera. Vamos ver, galera. Mas a gente também tem que descobrir, querendo ou não, qual que é o... Não dá nem pra chegar perto, meu João. O bicho é muito forte. Mas joga o Tote ali, pô. Joga o Tote ali, vai. Calma, 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 calma. Vai, caçada, turma. Coloquei. 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 Por fight rolar. Coloquei por fight rolar, tá ligado? Vou me matar, vou me matar. Ai, sacanagem. Eu não morri, bionjo. Mano, eu caí numa cavernona. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô... Meu Deus, eu vou encontrar um dinossauro aqui se bobear, velho. Você é doido. Calma, eu vou colocar outro aqui, na verdade, ó. Vou colocar um Tote aqui, beleza. E o outro, é... Esse Trislide aí, galera, ó. Meu Deus, velho. Agora é o fight, molequinho. Coloquei os dois aqui, ó. Ativei os dois. Meujão, é o fight, maluco. Eu tô torcendo pro... Pro escorregadorzão, mano. O... O nosso querido Trislide. Quem vai ganhar o Tote, né? Eu tô torcendo pro Trislide, velho. Ele é o mais conhecido, velho. É o mais sinistro. Ai, meu Deus, eu morri. Nossa, ele puxou nós. Ele puxou? Dá TP rápido, bolinho. Dá TP rápido. Barra TP, meujo. Calma, cheguei, cheguei, cheguei. Cadê, filho? Cadê, cadê? Tá rolando a treta. Mano, é a treta mais insana até agora, tá? É a que tá mais durando, tá, Bobo? Caraca, velho. Tá, já já a gente vai ver o resultado, gente. Porque agora o próximo é esse tal de... É, Nerp. É, ou então eu vou lá pra cima mesmo, porque o bicho me matou aqui. É. Meujão, a gente agora vai colocar... Que bicho é esse, velho? Não parece... Não parece um cartoon cat branco? Pequenininho? Nossa, ele é forte também. Ele tem medo. Meujão, ele... Ai, eu morri. Ele põe esse slide, na verdade. Não, é esse slide que tá puxando nós. Caraca, peraí. Será que ele é um bicho imortal? Ou será que é do bem? Será que... É, não sei. Eu acho que do bem é muito difícil ter um bicho do bem meio que desse... É... Desse... Desse cara que faz, né? Esses monstros aí, velho. Eita. Meu Deus do céu, mano. Esse... Esse slide é muito forte, velho. Pelo amor de Deus. Tá, galera. Falta alguns aqui também. Que é esse... É... Hyped, que é uma espécie de sapo. Olha esse bicho aqui. Ô, meujão, que sinistro. Olha esse aqui. Meu Deus. Todos me matam hit kill, cara. Que é isso? Olha o tamanho da língua dele, meujão. Corre. Nossa, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ele puxou o... O bichão sinistro ali. Puxou ele, velho. O Esslide. O Esslide puxou ele, meujão. Tá rolando um fight entre um sapão mutante do... Do... Carinha lá e tudo mais. Mano, meu Deus do céu. Contra o poderoso. Tem slide, velho. Caraca. Morri de novo, velho. Caraca, que chato, mano. Tá. Caraca. Ó, tem mais dois aqui que faltam só, meujão. Temos aqui também, meio que, o old detetive. Que, bom, acho que é bem... Meu Deus. Olha isso aqui, meujão. O cara tem um chapeuzinho de detetive mesmo. E uma arminha de detetive, velho. Que é isso? Meu Deus do céu. Eu nem vi o que aconteceu com ele, velho. Vamos colocar aqui. Será que ele consegue vencer esse bichão sinistrão ali? Ou aquele totiel ali? Vamos ver, velho. Olha lá. Olha a luta. Olha a luta, meujão. Olha a luta, velho. Olha a luta. É o fight. É o fight, moleque. Tem nem jeito aberto. Que isso? Ele tem uma pistolana. É, ele tem uma pistola, velho. Muito... Que? Alto lá. Você está. Meujão, ele me deu um motirão, mano. Meteu ali um tirão na sua balada. Caraca, velho. Velho. Meu Deus do céu. Tá. E por último, galera. A gente tem esse outro aqui. Que é uma caixa. Veio que você olha pra ele e fala, ah, beleza. É uma caixinha de leite, né? Mas aí que tá. Esse, ô meujão, ele se chama Milk Walk. É Walker, na verdade, né? Olha lá. Clica com o botão direito ali naquela caixinha de leite ali, ô meujão. Ó, o que eu encontrei e tudo mais é que... A latinha de leite. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, o que eu encontrei sobre ele, ô meujão, fala que ele é uma espécie de monstro que consegue ter uma espécie de habilidade de manipular a tecnologia, tá ligado? E eles sabem disso pelo simples fato que quando vai tirar alguma foto dele, meio que a câmera sai toda borrada, tá ligado? A foto sai toda borrada, mano. Então acham que ele tem alguma coisa a ver com os poderes de tecnologia. E ele é um bicho sinistro que me mata muito fácil em hit kill também. Cara, meujão. Que monstro que não mata a gente em hit kill, mano? É verdade, né? Mano, é um monstro mais maluco que o Trevor Henderson, ele conseguiu criar, velho. Cara, eu acho que, tipo assim, um monstro... Só tem um que eu acho que é mais sinistro de todos, que é o Cartoon Cat, velho. O Cartoon Cat, mano, na minha opinião, ele é o mais esquisitão de todos, né? Olha só, mas eu também tenho eles aqui, gente, ó. Tenho aqui, ó, o Siren Head. Miojo! Miojo! Meu Deus. Agora sim, Paulinho. O Cartoon Cat matou! O Cartoon... O Siren Head, na verdade, matou... Meu Deus, não vou conseguir renascer mais. O Siren Head conseguiu matar o... O Totiel. Meu Deus. Galera, olha a luta entre Cartoon Cat e... Meu Deus, meujão. Rala pé, velho. Rala pé. Rala pé. Família. Seguinte, se vocês quiserem mais vídeos aqui relacionados aos monstros, às criaturas que o Trevor Henderson criou, não esquece... Meu Deus do céu. Olha o tamanho do Cartoon Cat! O que que é isso? Miojo! Meu Deus do céu. Deus do céu. Tá, eu acho que de fato o Cartoon Cat é o mais poderoso. Galera, até lagou. Olha isso. Até lagou aqui, velho. Caraca. Então, gente, se vocês querem mais vídeos aqui relacionados aos... Às criaturas aqui do Trevor Henderson, deixa o like e se inscreve no canal e comenta qual que você achou mais irado. Na minha opinião, bom, Cartoon Cat, Siren Head e Extra Slide. Então é isso, gente. Um grande abraço e é nóis. Falou e tchau.